Vou aproveitar a bomba branca aposentada Pra levar pro diabo minha carta Reconheço firma sem ler uma cláusula do contrato Quero passar de banco pra artilheiro do campeonato Gira de quarto de empregado, a senzala da pedianga No big meu perfil, nook dook do segurança da medicina Forem se encontrar meu DNA, material genético na unha Do físico nuclear, odeio Páscoa, Natal, toda essa porra Comemoração pra quem dobra o lucro na registradura Papai Noel, vende uniforme da outra gás disfarçado Resgatar o coelho da garoto 10 quilos mais magro Acordo sem tona, acionista do Itaú Trouxe o espírito natalino de Chester, Peru Abra abdômen pro corpo, não boia com os gases E eu não assinar 159, ocultação de cada vez Quero a Mona Lisa na minha sala de visita Mesa no Pazano, padrão de vida da Faria Lima Dói ver meu filho esperando o caminhão Tem empresário com brinquedo, fingindo boa ação Basta mil com boneco e bola, vai que cola a reportagem A empresa no horário nobre, puta merchandising Se pudesse, matava a vadia do comercial de sandalinha Celular, pulseirinha, mas não pra sua filha Querem certificado de SOS computadores Pra gritar terra e o dia sensorista nos elevadores Como informática não tava na agência de emprego Criava um site pra correntista fazer recadastramento O nome, o CPF, a senha por favor Depois gira o extrato e saldo o devedor Não quero vaga na construção civil, só o título do tesouro Passa de coca nas minhas mulas, no aeroporto Satã sem ler o contrato, assina e reconheço firma É alma pro diabo, corpo pro aluno de medicina Satã sem ler o contrato, assina e reconheço firma É alma pro diabo, corpo pro aluno de medicina Satã sem ler o contrato, assina e reconheço firma É alma pro diabo, corpo pro aluno de medicina Satã sem ler o contrato, assina e reconheço firma É alma pro diabo, corpo pro aluno de medicina Sinto muito não poder atender seu pedido Mas deixo o nome completo e o endereço por escrito Na lista de espera, sua ficha ficou cadastrada Te mando um telegrama, surgindo vaga Em São Paulo nasce uma favela a cada oito horas O mosaico de tijolo vermelho eterno, canteiro de obras Não comparte o showroom de alma de todos os modelos Quando a cruz não é dor, o tridente alivia o enfermo Ouço suplicas do mutirão, sem rede de água Escote, energia elétrica, calçada Da porta do inferno, pus guardião com lança-chama Temendo uma invasão do sem esperança Tem emissora pro camelô, pro patriolo forte Fisa, IBM, a Coca-Cola, Microsoft A vaga de seu entrapante do real Foi preenchida, dei pra escuderia italiano Campeão de corrida Meu pacto é Vitalis com a CBC Taurus, Rossi, Sig Sauer e Meri Persa, Glock Renovei o contrato com a Ambev com a Philips Morris Calboro, Brahma, são meus sucessos em causas mortes Antes que iriam jogar no Lakers com o Shaquille ou Neal Sempre a piscina, transse dos Beatles, ser Jerry Lewis Hoje querem furar com 1.50 fora da barra funda Fazer dono de Lincoln F. Alcarcistei na bunda, se não tem vaga Casa do cliente, coelho da Fonseca Miolo na cama, King size Tipo uma coluneta Deixa o carro ligado A duas quadras da casa de câmbio Com Ericsson do doleiro Faz o download dele sangrando Seu talento não entra no Masp No Cacil da Becker 13 de maio é pegadinha do João Kleber Antes da ajuda da ONU F. Alcarcistei na festa Milão do do Kofi Anã O cão caf Sco hate O coronel piratan Presidente artista Que padre é terrorista Faz o refei Comer minhas clipas Que as vagas tão preenchidas Presidente artista Que padre é terrorista Faz o refei Comer minhas clipas Que as vagas tão preenchidas Presidente artista Que padre é terrorista Faz o refei Comer as tripas que as vagas tão preenchidas Se inscreva no canal Se inscreva no canal